Cara, o cara te deu muito tiro atrás da árvore Então, pessoal, árvores não são abrigo Árvores são apenas cobertura Estava sozinha, meu querido? Não tava, não É uma importante diferença que a galera tem que aprender no Tarkov Vamos lá, eu acho legal falar sobre isso Não, não é qualquer munição, Dekira Você precisa entender qual munição você tem e o que ela pode atravessar, tá bom? Vamos pra um dos spawns mais cretinos desse jogo Aqui Tá Se você nasceu aqui, você precisa Obrigatoriamente Ou fugir Ou atacar aquele espaço Tá Com uma granada de impacto de preferência Por que, pessoal? Por causa disso aqui, ó Caixas não são abrigo Caixas são cobertura O cara que nasce aqui Tá Ele nasceu aqui Ele botou a cara na caixa Ele olhou entre os espaços aqui, ó E ele viu que existe alguém Ele pode fazer isso, ó Ele vai matar você Dependendo da munição, óbvio Mas essa caixa A maioria das munições Passa ela Tá bom? Aqui, ó Tudo passa essa caixa Tá bom? Então eu teria tomado aqui Três tiros na cabeça Quatro tiros no peito E um tiro teria errado Três tiros teria errado Tá Qualquer coisa passa essa caixa Esse cara aqui, ó Também passa Tô em labs Fiz isso aqui pra atirar no cara Mano, se você viu um cara Dando a cara Em labs Atrás do negócio desse Nem perde tempo, mano Vai matar o cara, tá? Isso aqui Isso aqui passa também Tá bom? O que que é abrigo? Isso aqui é abrigo Um bloco de concreto É abrigo Isso aqui é abrigo Um metal pesado É abrigo Tá? Porta de madeira Ou de metal Acho que isso aqui é de metal Deixa eu ver Isso aqui é de madeira Não é abrigo Tá? O que mais? Essa caixa branca Ela não é abrigo Dependendo da munição M61 Passa essa caixa Tá? Isso aqui é abrigo Isso aqui é abrigo Esse pano aqui Não é abrigo Escutou o cara Escutou o cara andando aqui Vem aqui, ó Vai regaçando o cara Desce Termina de matar o cara Isso aqui não é abrigo Isso é pano Tá bom? Nada disso aqui é abrigo Nada disso aqui é abrigo Viu o cara se escondendo Aqui atrás Daqueles paninhos ali Vai e clica nele Atrás do pano Vai matar o cara Tá? Então tem muita gente Que faz isso aqui, ó Pessoa dá o pique Volta Morre aqui E fala que morreu pra hack Não Essa pessoa que tá aqui Ela entende que isso aqui Não é abrigo E ela continua o spray dela Aqui Joga um spray and pray Tá ligado? Tipo faz o spray e reza O cara faz isso E vai matar Porque vai passar Assim como vocês viram Os buracos aparecendo na árvore Tá? Aquela árvore não era abrigo E eu sabia que não era Entendeu? Mas eu tinha que fazer alguma coisa Tá bom? Então isso é muito importante Pra vocês saberem, galera O que é abrigo e o que não é Tá bom? Existe uma diferença grande Entre abrigo e cobertura Moita, obviamente É só cobertura Não é abrigo Beleza? Ah é A árvore pode mudar A trajetória do projeto Verdade, Alminho A munição pode ricochetear Na árvore Tá? Depois de ter perfurado ela Mestre Onde o nasuca Mestre